Esse é o show da luna, na estação espacial. Alienígena não existe? O que eu quis dizer é que até hoje ninguém nunca encontrou nenhum alienígena. Bom, mas pensando bem, o universo é tão gigante, tem tantos planetas... Será que existem alienígenas em algum lugar? Planeta Júpiter, por um acaso você já viu algum alienígena por aqui? Não, quero dizer só vocês, mas eu sempre fico pensando como será que seria. Então, quem será que saberia? Como será que seria? Quem será que seria? Como será que poderia? Quem será que saberia? Um ET existiria Do que ele brincaria? Que coisas comeria Onde ele moraria? No passado existiria De água precisaria Ou no futuro ele veria De noite dormiria Longe daqui viveria Numa nave viajaria Quem de nós saberia? Se há extraterrenos Longe ou aqui perto Grandes ou pequenos Ninguém sabia o certo Se há extraterrenos Longe ou aqui perto Grandes ou pequenos Ninguém sabia o certo Como a gente manda um áudio aqui E alguém consegue receber lá longe? E como a rádio funciona? E o telefone? E a internet? Como será que funciona? Ai, são tantas perguntas! O show da Luna No Discovery Kids O show da Luna 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 O show da Luna